Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Sim, eu peço desculpas por eu não estar tão animadinha quanto nos outros vídeos pra vir aqui gravar, gente. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu estou passando por um momento bem difícil. Mas me acompanhem lá no Instagram que eu tô contando tudinho por lá também. E depois eu gravo um vídeo pra contar aqui pra vocês também, tá, gente? E hoje a resenha dessa nova base aqui da Ruby Rose, gente, a Soft Matte. Eu confesso pra vocês que eu tava um pouquinho receosa de gravar a resenha dessa base, porque a última resenha que eu gravei sobre a base Natural Look, né, que eu mostrei e falei toda a minha opinião lá pra vocês, entrei até debaixo do chuveiro com ela. Claro que tiveram muitas repercussões positivas, mas tiveram muitas repercussões negativas também, muito comentário a respeito das tonalidades e tal. E eu tava super receosa de gravar sobre essa base por conta disso, sabe, gente? Tô gravando vídeo, tô gravando até tremendo, acredito se vocês quiserem. Mas enfim, a gente vai conversando aqui ao longo da resenha e eu vou explicando aqui pra vocês, tá? Mas a minha cor dessa base aqui, a Soft Matte, é a cor Beige 4. E enquanto eu for aplicando ela aqui no rosto, primeiro eu vou mostrar pra vocês a consistência, ó. Ela tem uma consistência, assim, bem mucizinha. Estilo a primeira base, no entanto, elas são diferentes, tá? Então eu vou aplicando ela aqui no meu rosto, que é a cor Beige 4 aqui, e conforme eu vou espalhando, eu vou conversando com vocês a respeito desse assunto, tá? Até porque eu sei que já teve bastante gente que já fez resenha dela. Eu é que tava me segurando mesmo. Eu vou espalhando ela aos poucos, com o pincelzinho, tá, gente? E enquanto eu vou espalhando ela aqui, coisa que geralmente eu volto com ela já aplicada, eu vou fazer diferente. Eu vou explicando pra vocês a respeito das tonalidades já, que foi uma das coisas que mais repercutiu no último vídeo, tá? Ela tem as mesmas tonalidades de cores que a base Soft Matte, que depois eu vou mostrar todas as cores aqui pra vocês. E ainda assim, as tonalidades para peles negras, que foi a que mais repercutiu aqui no vídeo anterior, ainda veio nas mesmas cores. Veio, tipo, uma bem mais escura e umas um pouquinho mais clara. Quando eu falei, gente, na minha última resenha, que, ah, pra mim a Ruby Rose só tinha que fazer mais um tom e tal, eu percebi que bastante gente ficou chateada por conta de eu ter falado isso, A culpa foi minha, pode ser que eu não tenha expressado direito o que eu quis dizer, mas se a gente tem oportunidade pra vir aqui falar com vocês, por que não, né? Quando eu quis dizer que mais um tom era suficiente, eu não quis dizer que não precisa de tonalidades pra peles negras, entendeu? Mas sim que se tivesse um tom bem mais escuro, né? Um único tom bem mais escuro, que eu conseguiria fazer minhas misturinhas. Porque hoje, gente, como a gente sabe que o mercado, ele é muito carente desse tipo de produto, de produtos para peles negras, a gente acaba aprendendo a se virar, né? Quem tá acostumado a maquiar pele negra vai entender o que eu tô falando. A gente acaba tendo um tom mais escuro, bem mais escuro, e aí com esse tom a gente vai misturando, vai clareando ele conforme a necessidade, sabe? Então foi mais ou menos isso que eu quis dizer. E muita gente entendeu o que eu quis dizer, que não precisa, que não precisa fazer tons pra peles negras e tal. Gente, não eu só acho que precisa, que eu refleti muito aquele vídeo, sabe? Eu refleti bastante os comentários, conversei com as meninas, e realmente eu parei pra refletir devido a tantos comentários, que é necessário mesmo, sabe? Dar uma atenção especial. Porque eu, Sandra, eu tenho a pele branca, apesar de eu ter negros na minha família e tal, o meu pensamento a respeito de peles negras sempre foi um pouco diferente das pessoas que a gente considera preconceituosas, assim, tem a respeito de pele negra. Eu nunca olhei pelo lado de que negro é discriminado, e blá, não sei o quê. Eu sempre pensei o contrário, eu sempre pensei, gente, como o negro tem a pele maravilhosa. A maioria das peles negras que eu conheço tem a pele linda, é uma pele que não envelhece, é uma pele... Tem uma vizinha minha, gente, que ela tem filho da minha idade, gente, ela parece mais nova que eu, ela tem aqueles shortinhos lindos, não tem uma celulite, não tem nada. Então, eu sempre pensei isso, que a pele deles é maravilhosa, que eles nunca envelhecem, que os dentes deles são bem branquinhos, que a voz deles são maravilhosas, que eles cantam muito bem. Então, esse sempre foi o meu pensamento. E eu nunca tive aquela visão do outro lado, sabe? Esse olhar de que as pessoas de pele negras têm que ser excluídas e blá, 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 sabe? Só que, pelo fato de eu não pensar desse jeito, a gente acaba que a gente não tem noção do que os negros realmente passam, entendeu? Eu não tenho, realmente... Eu tenho que confessar que realmente eu não tenho, eu não tinha, na verdade. Na verdade, eu não tenho, nem nunca vou ter, porque eu nunca tive a pele negra. Então, eu nunca senti na pele o que eles sentem. E eu sei, eu imagino, quanto deve ser difícil, porque, querendo ou não, todo mundo na vida, sendo de acordo com pele, ou não, todo mundo já sofreu bullying na vida, todo mundo já sofreu discriminação na vida. E eu imagino o quanto isso deve ser difícil, entendeu? Então, eu parei pra pensar sobre isso. Mas, por outro lado, gente, eu, Sandra, é de mim. É de mim isso. Muita gente pode pensar o contrário de mim, vai acabar comigo por causa disso, entendeu? Mas eu não penso que pra resolver uma situação que está desconfortável, que a gente tem que brigar, que a gente tem que causar, que a gente tem que bancotar a marca. Muita gente já veio aqui me julgar pelo fato de eu defender a Ruby Rose, entendeu? E eu sempre defendi a Ruby Rose, gente, não é porque eu trabalho pra eles, não é porque eles me pagam algum dinheiro, porque eu sou contratada da Ruby Rose há muito pouco tempo. Eles me contrataram esse ano. E eu tenho canal, já vai fazer quatro anos, e todo o tempo que eu tenho canal, toda a vida eu falei bem da Ruby Rose, entendeu? Toda a vida. Porque eu realmente gosto dos produtos deles, entendeu? Eu gosto muito, muito mesmo. Então, eu sempre falei bem, eu não tenho por que falar mal deles, entendeu? E eu concordo com vocês, que tem que ter 100 tonalidades pra peles negras. Concordo. Concordo plenamente. Principalmente depois de ler, entender um monte de situação. Mas eu não acho que, tipo, boicotando a marca, falando, ah, eu não compro porque eu não tenho essa tonalidade, não sei o quê, que vai resolver. Porque uma vez que a gente está fazendo isso com alguma marca, não só com uma marca, gente, com uma pessoa na vida, se alguém me fez o mal, e eu for pagar essa pessoa com o mesmo mal, o que eu vou ganhar com isso? O que Deus vai me trazer de volta? Em relação a isso? Ou o universo? Ou seja, em qual crença você acredita, que você acreditar? A gente não vai ganhar nada em troca, gente. Então, quando a gente abraça a causa, que eu até comentei isso no meu vídeo de comprinhas, quando a gente abraça a causa de alguém, eu, pelo menos, eu tento agir de uma outra forma. Se eu tenho acesso a Ruby Rose, o que eu vou fazer? Ruby, eu vou lá conversar com eles, com amor. Porque pra mim, tudo com amor, gente, fica mais leve, fica mais fácil. Eu vou lá conversar com eles, e falo, Ruby, bora lançar uma base pra pele negra, né? Por que vocês não lançaram, querendo saber o que aconteceu e tal? E foi exatamente o que eu fiz. Não foi só o que eu fiz, gente, como tô, não só pra Ruby, porque se a gente parar pra pensar, não é só a Ruby que não tem base pra pele negra. Pelo contrário, ela ainda fez 14 tons aqui, ainda botou 4. Pode não ter sido as cores mais acertadas, mas ainda botou 4 aqui pra peles negras. Mas se vocês forem analisar, dá pra contar no dedo alguma marca nacional que tenha feito base pra peles negras, entendeu? Então, são a maioria das marcas. Não é só uma, entendeu? Então, não tem por que eu julgar, brigar com as marcas. Eu vou conversar, vou explicar pra eles numa boa. a gente tem que olhar os dois lados, entendeu? Porque eu amo os meus seguidores, eu amo vocês, então eu dou muito ouvido pra o que vocês falam. Pra minha opinião de vocês, é muito importante. Mas eu gosto da marca também, eu sempre gostei. Então, não tem por que eu vim aqui esculachar a marca, porque ela não lançou todas as cores que deveria ter lançado de uma vez, entendeu? Então, a gente vai lá e conversa com eles. Inclusive, sei que eles vão fazer mais tonalidades pra peles negras, só que eu não posso falar muitos detalhes pra vocês, porque eu não fui autorizada pra isso. E não só ela, mas muitas marcas nacionais que eu tô, ó... Esse tempo que eu fiquei no Brasil mês passado, eu fiquei pentelhando a vida deles pra eles fazerem isso, sabe? Então, eu queria deixar isso claro nesse vídeo, pra vocês nunca pensarem que, ah, ela só olha por um lado, só porque tá recebendo, só porque tá ganhando. Gente, a nossa vida aqui do lado de cá é igual a de vocês. É bem difícil, né? Porque a gente aparece todo dia que linda, maravilhosa, que a gente não tem uma vida difícil, que a gente não tem problema. A gente tem. Meu marido acabou de viajar porque é ele que sustenta a minha casa ainda. Não é o YouTube. Queria muito que fosse o YouTube ou o salário que eu ganho das marcas que sustentasse a minha vida. Mas não é, entendeu? Por causa disso, ele tá indo embora, eu fui pro Canadá viajar, trabalhar, pra ficar seis meses longe da gente porque é o único jeito que tem de sustentar a nossa casa, de sustentar a nossa família. Eu não queria que ele fosse, mas ele foi, entendeu? É uma coisa que é adversa, mas por causa disso, eu vou lá xingar a empresa que tá contratando ele, sendo que ela que tá colocando dinheiro aqui dentro de casa. Entendeu? Ele tá trabalhando e tal. Então, a vida do lado de cá também é difícil. Nós não somos uns monstros, preconceituosos, etc. Pelo contrário, a gente tá aqui pra ajudar vocês, sabe? Pra tentar passar o melhor pra vocês, passar o nosso trabalho. Então, é uma forma que a gente tem, sim, de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com honestidade, assim como todo trabalho, e tentando ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, eu queria deixar isso claro. E aí, em relação às tonalidades das bases da Ruby Rose, eu vou deixar passando aí as corzinhas pra vocês verem as cores que tem, só que são as mesmas 14 cores. Tá faltando aqui a cor 4, que é a que eu tô usando, né? A beige 4, mas são os mesmos 14 tons que fizeram na base Natural Look, tá? Mas eu tenho certeza que a Ruby Rose, eles não são ruins, gente. Eles são pessoas, pelo contrário, eles são pessoas muito boas, muito coração, que estão, sim, muito chateados com toda essa repercussão negativa, mas que eles pensam, sim, eles não se manifestam publicamente pra brigar, etc. e tal, mas que eles pensam, sim, muito no público deles, principalmente em relação ao preço, tá? Então, eu queria deixar claro pra vocês em relação a isso. E em relação a essa base, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz, que eu tô testando aqui. como vocês viram, pelo menos a prova de choro, eu sei que é, né? Mas ela continua aqui intacta, ela é diferente da Natural Look que eu resenhei antes, a Natural Look, ela é mais sequinha, tanto que, eu acho que eu cheguei a falar com vocês que pra quem tem pele seca, tem que hidratar bem a pele antes de aplicar ela, porque senão vai acontecer da pele ficar mais ressecada, então tem que passar bastante hidratante, esse tipo de coisa, e pra peles oleosas, eu acho que ela dura mais. Muitas pessoas, algumas pessoas também disseram que ela transfere bastante, a primeira que eu resenhei, em mim ela não transferiu, ela foi exatamente aquilo que vocês viram lá no vídeo, ela foi exatamente aquilo que vocês viram lá no vídeo, ela durou o dia inteirinho, eu ainda fiz um teste no Instagram, lá nos stories, eu apliquei ela num dia que a Jessica May que tava aqui, a gente saiu pra ir pro parque, eu apliquei ela de manhã, eu fiquei o dia todinho no sol, e quando chegou no final do dia, ela ficou, eu tava com uma blusa branca, e minha, minha base, realmente não transferiu, gente, e ela durou o dia inteirinho, com a pele, com a preparação de pele, tudo bonitinho e tal, misturei com o Magic Fix e tal, essa daqui, como eu tô resenhando hoje, eu não misturei com nada, é só ela, fiz só os cuidados de pele normal que eu costumo fazer, e eu percebo que a cobertura dela também é muito boa, a luz tá mais baixa pra vocês poderem enxergar melhor, tá, gente? Mas a cobertura dela também é muito boa, eu acho que a outra é um pouquinho mais, gente, mas essa daqui também é a cobertura dela, eu ainda considero alta cobertura, e diferentemente da base Natural Look que eu resenhei pra vocês antes, essa daqui, ela já tem uma taja de transferência maior, enquanto a outra não transferiu na dica em mim, essa daqui, eu achei que ela já transferiu um pouco mais, ó, tá vendo? Se você ficar passando, esfregando, tanto que hoje eu nem vou pra baixo do chuveiro com ela, gente, mas aqui, ó, no nariz, que eu escorrei o nariz porque eu chorei, ó, tá vendo? Ela transfere um pouquinho, então, na minha opinião, ela é uma base que dá pra usar durante todo dia, assim como a outra, só que essa requer que você sele ela com pó, sim, se você não quiser que ela transfira, tá certo? Então, ela tem esse diferencial em relação à outra, no entanto, ela não é tão seca quanto a outra, sabe? De você perceber que ela seca, que ela seca mesmo, sabe? Não, ela é um pouco mais, digamos que, hidratante que aquela, tá? Então, as meninas de pele seca, eu tenho certeza que vão amar essa base, mas mesmo se você tiver a pele seca, é bom que você sele ela, assim, com pó, pra ela não transferir, tá certo? Tá certo? Em relação às características, achei que a embalagem dela, já perdi a base que apliquei, gente, então vou pegar a outra. Em relação às características dela, também achei que a embalagem tá uma gracinha, o preço também, não esqueçam que eu tenho cupom lá no site, gente, da Ruby Rose, eu acho que é uns 15 reais o preço dessa base, da outra também, e você pode usar o cupom Sandra Pinato, que eu sempre deixo aqui na descrição, e o preço dela, eu achei que tá muito bom, tipo, acho que 15 reais, é um preço super aceitável pelos benefícios dela, sabe? Como eu falei pra vocês, eu não vou fazer o teste do chuveiro, igual eu fiz da outra vez, porque ela não vai resistir tanto quanto a outra vez, mas ela é sim resistente à água, tá? Vou fazer já o teste da água agora, eu tô com uma embalagem de bruma aqui, gente, mas é água, tá? Que tem aqui dentro, porque essa Bruna, mas já acabou faz tempo, então eu enchi de água, porque eu não achei o meu borrifador, e vou jogar a agulha aqui, só pra vocês verem. Escorreu água até nos meus olhos, gente, socorro. Mas o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, assim como a base transfere, deixa eu diminuir de novo a luz um pouquinho, assim como a base transfere, quando a gente não joga água, com água, obviamente ela também vai transferir, olha aqui, por isso que hoje eu nem vou fazer o teste do chuveiro com vocês, mas até que ela não transferiu muito, mas transfere, vou mostrar aqui, ops, olha só, ela transfere um pouquinho sim, não é aquele exagero, tanto que se vocês olharem aqui, a água que tá escorrendo aqui, não é uma água com base, não é aquela base que você desmancha com água, a única coisa que ela só transfere, tanto que se você tomar uma chuva com ela, uma chuvona assim, ela não vai estragar a sua maquiagem, sabe, se você tiver um papelzinho aí dentro da bolsa pra secar o seu rosto da chuva, só você bater com papel aqui, igual eu tô fazendo aqui, que vai secar numa boa e ela vai existir, vocês podem ver que a base ainda tá aqui, entendeu, então é isso, agora em relação à duração, eu vou fazer aqui meus updates, durante o dia, pra mostrar pra vocês em relação à duração, deixa eu achar meu celular pra mostrar pra vocês a hora, agora são meio de sete, ó, meio de sete no meu celular, vou sair hoje, então eu vou pra rua, vai ser legal que a gente vai poder fazer o teste mesmo na rua, e aí eu deixo os updates aqui, mas já vou fazer minhas considerações finais, porque eu já tenho a minha opinião sobre ela, tá, vou só terminar de maquiar aqui e já volto, pronto gente, eu voltei aqui já com a make finalizada, finalizei aqui a maquiagem, aproveitei até e gravei outro vídeo já, eu evitei de passar pó, tá, eu só passei pó nessa região aqui, porque essa região, se você não aplicar de jeito nenhum, que ela vai ficar sem craquelar e tal, e eu passei pó aqui também, ó, em volta do nariz, que geralmente é o primeiro lugar que uma base, independente da marca, que ela abre quando eu passo muitas e muitas e muitas horas com ela, entendeu? Então eu sempre selo bastante aqui em volta do nariz e aqui, já no resto do rosto, gente, foi só maquiagem normal, não passei pó na testa, não passei pó aqui, não passei pó em nada, não é o que eu faço, como eu falei pra vocês, principalmente quando a base é mais hidratante, eu selo mesmo com o pó, se eu quiser que ela dure bastante tempo, se eu quiser que ela não transfira, tá? Eu selo, mas como é resenha, a gente faz pra poder mostrar direitinho a reação da base aqui, tá bom, gente? Então, fiquem aí com os updates, eu já volto pra encerrar o vídeo. Gente, vim aqui fazer o meu primeiro update, na verdade, vou fazer só dois, tô fazendo um agora, e vou fazer outro na hora que eu chegar em casa, tá? Agora, apesar do sol estar ali se pondo, gente, a gente tá no horário de verão, e são, é, deixa eu ver, são, a última vez que eu olhei era 7h15, agora deve ser 7h20, 7h25, mais ou menos, né, da noite. Queria dizer pra vocês que apesar, meu batom já era, né, já era, eu nem trouxe aqui pra retocar, eu comi um lanche ali na rua, e borrei inclusive todo o batom, mas eu queria mostrar pra vocês que, por enquanto, gente, minha maquiagem tá digna aqui, ó, não saiu nada, não abriu nada, tá calor aqui, fiquei na rua, tudo, ó, tá? Eu achei que tá bem digna, agora, quando cheguei em casa, eu vou gravar o último update lá, e mostro pra vocês como é que tá, mais até 7h15 da noite, eu sairia ainda aqui, tipo, se eu fosse baladeira, eu sairia pra balada ainda com ela. Gente, eu vim aqui fazer o último update do dia, agora são 22h54, quase 11h da noite, estou então, o que? a 11h maquiada, batom, gente, eu não retoquei, mas, tipo, já era, ó, a minha base começou a querer abrir, começou a querer, não chegou nem a abrir, e aqui, ó, também na parte de baixo do nariz, também saiu, por quê? Porque a pessoa chorou o dia inteiro, gente, por quê? Porque eu tô assim mesmo, tô mal, tô acabada, mas eu não posso parar de trabalhar, gente. Minha boca tá toda cagada em volta, por quê? Porque eu comi lanche, borrou todo o batom, que eu tava com o batonzão vermelho, então saiu um pouquinho aqui de baixo, e aqui do nariz foi de eu ficar assim, né? Por causa de ficar chorando, qualquer coisinha eu tô chorando, então, de ficar assim, acabou saindo, ó, tá vendo? Mas de resto, fora essa parte que eu fiquei assim, limpando, o resto tá digno, na minha opinião, super digno, eu retocaria o nariz aqui fácil, e seguiria na noite, gente, só que não. Como vocês puderam perceber aí nos updates, gente, que eu já fiz esses testes antes, né, então tô encerrando o vídeo antes de fazer, mas eu já sei como é que funciona, a base realmente dura bastante, eu gostei bastante dessa base, tô em dúvida de dizer pra vocês qual que eu gostei mais, sabe? Eu acho que na questão de sensação na pele, de sentir ela bem confortável, tal, acho que eu gostei mais dessa, mas a Natural Look, eu acho que ela deixa bem rebocão mesmo, do jeito que eu gosto, ainda mais eu que tenho a pele oleosa, então acho que ela segurou muito bem, quando eu passei o dia no parque, acho que foi o teste de fogo mesmo, que eu fiquei tipo das 10 da manhã, até meia noite com a base, e mostrei isso nos stories, então, pra quem tem pele oleosa, como eu, acho que ela dura mais, mas como vocês puderam ver, essa daqui, ela também não fica nada pra trás, essa daqui eu indico mais pra peles secas, pra peles mais secas, sabe? Apesar de dar pra eu usar também, e a outra mais pra pele oleosa, mais uma vez, eu queria que me desculpar, pra qualquer pessoa, que tenha se sentido ofendido, com qualquer coisa que eu tenha dito, independente, gente, de eu achar que eu tá certo ou errado, independente de quem tá certo ou errado, eu sempre gosto de assumir a culpa, a culpa é toda minha mesmo, sabe? Eu prefiro fazer isso do que causar desconforto com qualquer pessoa, sabe? Então, se alguém se sentiu ofendido com qualquer coisa que eu falei, eu mais uma vez peço desculpas por isso, a minha intenção é sempre deixar vocês felizes e não tristes, né? Todo mundo quer ficar feliz, né, gente? Mas, nem todo mundo tá sempre no dia bom. Me perdoe a minha sensibilidade, porque eu realmente tô passando um momento muito difícil na minha vida, que não é fácil, gente. Nós aqui por trás das câmeras, nós também somos humanos e também temos problemas, e não esqueça de deixar o seu like, né, gente? Eu sei que o YouTube tá aí trolando a gente, mas o like de vocês é muito importante pra mim. Então, não desistam de mim, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito e me sigam lá nas redes sociais também, que vocês me ajudam bastante por lá também, em relação ao meu trabalho, em relação à divulgação. Eu tô sempre lá conversando com vocês e contando tudo lá, a gente compartilha mais o nosso dia a dia, tá? Todos os links, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!